Antes da gente ir para o debate, a gente vai colocar aqui números de Alexandre Pato. Porque o debate vai partir a partir de um embasamento com números de Alexandre Pato. É porque na verdade o debate é o seguinte, né? Se a gente chegar a dizer o seguinte, Alexandre Pato no Inter, aí a gente só responde, esse. Tá, então olha aqui, presta atenção aqui Alexandre Ernst, presta atenção aqui. Cara, é o que tu tá dizendo, eu não falei nada aí. Último jogo pelo São Paulo, não faz tanto tempo assim. Opa, não. Como assim? Ué? 20 de setembro de 2023, Revolução Falvilha. Foi 20 de setembro. O que tá acontecendo aqui hoje? 10 minutos, são uns ridículos, 10 minutos contra o Fortaleza. Ué, tu não queria que aqui fosse uma aldeia, um galpão? Não, não, não é o que eu quero, o que é? Ah, então. De 2008 a 2023, Paulinho, eu tô tentando, Paulinho, eu tô tentando. Vai. De 2008 a 2023, mil e um dias de afastamento. De 2008 a 2023, mil e um dias de afastamento. 23, 10 jogos, 2 gols, 22, 27 jogos, 4 gols, 21, 5 jogos, nenhum gol. Tem um jogo do Pato que eu gosto muito. Tá claro aqui na tela, números de Alexandre Pato. Tem um jogo do Pato que eu gosto muito. Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio. O pênalti. Bateu um pênalti assim, ó. Pertáculo. Quem era o goleiro? Dida. Dida. É, mas não era pra ele ser o goleiro do Grêmio. É, não, tá. Muito bem, vamos lá. Ribeiro Neto, quero começar contigo, Ribeiro. Tá, assim, ó. A minha abordagem, ela é um pouco mais, como sempre, né, lúdica, entendeu? Só valoriza o nosso esforço pelo debate. É, é isso aí. Por favor. E eu quero dizer que eu entendo perfeitamente o que está acontecendo e os futuros argumentos, né, que eu não vou dar spoiler, mas virão, tá, entram neste, é o ambiente, entendeu? É o ambiente. O que que acontece? Se hoje você colocar na timeline dos principais aplicativos que o Internacional está pensando no Di Maria, já revoluciona. Se você colocar que o Arthur ex-Grêmio é um jogador que foi analisado pelo Kappa. Ex em atividade também. Tá. Já causa uma revolução. Tudo isso faz parte e entra muito na realidade do Inter dentro de campo, tá? E dos compromissos e responsabilidades que esse Inter tem agora. Essas imagens aí. Há uma vibe na torcida do Internacional, onde tudo é possível, onde tudo pode se materializar. Cara, ou vocês estão, só porque, ouça assim, com silêncio na conversa parada, não dá pra ouvir o Ribeiro ali, cara. Desculpa, cara. Vocês dois estão que nem alunos em sala de aula, cara. Boa, professor. Não, não. Desculpa, professor. Não consegue terminar. Boa, professor. Isso aí. Tem que impor respeito aqui. Então, assim, eu assumo é só ir pra vocês. O que que é? Aperta, só. Acostumado. Então, viu? Não aprendeu nada. Não aprendeu nada. A bola da vez, e virar a outra, tá? Ela é cheia de pato. Que é nada mais mesmo que um... As pessoas estão tomando LSD. Essa que é a grande verdade. Devaneio. Tá? É um devaneio. É verdade. É verdade. As pessoas estão, assim, viajando, né? Ouvindo o Pic Floyd. Quem? Como eu, nos anos 80, lá no prédio, em cima do prédio, vendo a lua. Sabe? É isso que as pessoas... Porque é o inconsciente coletivo que tá trabalhando com essas possibilidades que são absurdas, entendeu? Desnecessárias. Um desgaste que não tem o porquê. O pato quer jogar. É óbvio que ele quer, ninguém quer ele. Então, pra onde que ele aponta? Pra onde ele tem relação? Pra onde vai ter um lunático querendo ele? Entendeu? Esse argumento... E aí, ele tá com o nome em evidência. O pato, há muito tempo, virou um personagem da revista Caras. Tá? É o namoro dele com fulana, fulana, ciclana, entendeu? Ele é uma celebridade. Aliás, já nem mais tanto, tá? É um jogador que abandonou a profissão há muito tempo, tá? E sobrevive ainda disso aí. Do nome. Essa teoria, ela vale para o Diego... Pode ser uma pergunta rápida? Muito bom. Bom.